Na BR-381, outro acidente foi registrado em Governador Valadares, um homem de 49 anos, ele morreu em uma batida entre um carro e uma moto próximo ao viaduto, na saída do bairro Santa Rita. É o Ivan Duarte quem está chegando para contar sobre esse acidente, que teve vítima fatal na Ivan, infelizmente. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Realmente teve sim. Este acidente foi registrado no início da noite de ontem. A vítima de 49 anos, que morreu, é Ranieri Vinícius Ribeiro Chaves. De acordo com as informações da Polícia Militar, ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido próximo ao viaduto, na saída do bairro Santa Rita. Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, o condutor do veículo seguia na BR-381, sentido a Governador Valadares, quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo frontalmente com a motocicleta. O impacto da batida foi tão forte que a vítima, infelizmente, teve uma das pernas decepada e acabou morrendo no local da tragédia. Uma outra passageira do veículo sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital Municipal, aqui de Governador Valadares. Após os trabalhos da perícia, o corpo da vítima, né, Ranieri Vinícius Ribeiro Chaves, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Uma tragédia, né, Comédia? Uma tragédia, né, e quando você conta os detalhes, né, a gente vai ficando mais angustiado ainda com isso. A moto é sempre perigosa, né, Ivan? Sempre perigosa na rodovia.